Você pode até imaginar pelas imagens que nós estamos numa grande capital, mas não se engane, nós estamos aqui na cidade de Pedreiras mesmo. Esse trânsito terrível é aqui na cidade de Pedreiras. A nossa equipe passando aqui na avenida, nós conseguimos aí, acompanhe nas imagens, esse engarrafamento que parece mais uma das grandes avenidas da capital São Luís, quando tem um engarrafamento. Na verdade, Pedreiras hoje parece uma capital, com tantas motos e tantos carros. Isso causa um tumulto muito grande no trânsito. Além disso, tem pedestre que deixa, esquece a faixa e passa fora da faixa, causando aí riscos à sua vida e causando também risco aos motoristas de um acidente. Além de motoqueiros que ultrapassam pelo lado errado, motoqueiros que passam pelo lado errado, motoqueiros que passam em alta velocidade, mesmo vendo esse trânsito. Acompanhe as imagens aí para que você possa observar como está desorganizado o trânsito de Pedreiras. E onde estão os guardas de trânsito nesse momento? Talvez, embaixo de alguma tenda, próximo a alguma loja com ar-condicionado, tranquilo e só motando, talvez um pai de família que estacionou no lugar errado. Nós continuamos aqui acompanhando o trânsito na cidade de Pedreiras. E principalmente a questão aqui das faixas, que inclusive já está quase fora da cagada. Essa senhora, a gente observou, você pode acompanhar aí nas imagens, ela passou mais, quase dois minutos parada, esperando que os carros parassem para ela passar. O trânsito aqui realmente é difícil para o pedestre, né? A senhora já é uma pessoa de idade, mas mesmo assim, eles falam passando tranquilamente. O que a senhora acha esses trânsitos desorganizados? O que mais antes está? Ali se eles fossem atropelados, eles estavam errados. O que é o banco naquela época? O que é o banco naquela época?